Eu fui liberto em 2004 pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre me libertei, tive um encontro divino com pessoas falando para mim, Deus, Senhor, Jesus Cristo, sempre foi assim, foi assim que aconteceu na minha vida. Em determinado momento, o tempo foi passando e Deus começou a me mostrar coisas. Comecei a fazer um estudo, eu leio uma coisa, eu treino uma informação. Esses dias eu abri um propósito de jejum, de oração, e eu abri a palavra num livro, e eu sei que ele me passou ali uma mensagem. E eu vou passar aqui para os irmãos, só pega essa mensagem. Foi Ezequiel 39, no verso número 7, que ele falou assim, A palavra de Deus nos relata, no livro de Joel e também em Atos dos Apóstolos, que haverá o grande dia, que o fim, o sinal dos fins, vai derramar do seu Espírito sobre todos os povos. Em determinado momento, ele fala que o sol não dará sua luz, e a lua se tornará em, o sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor. E completa dizendo, e todos aqueles que invocar o nome do Senhor, será salvo. Faz essa mensagem. Aí eu aprendi Jesus, aprendi Deus, e aprendi Senhor. Jesus e Deus, esses três, né? Foi o que eu aprendi. E eu vi sinais com esses três. Eu fui curado em nome do Senhor Jesus. Eu vi pessoas, pelo meu intermédio, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, sendo curadas de câncer em estado terminal. Você vai observar que a palavra Senhor, ela vem de Baal. Quando você bota Baal e Senhor, tem o mesmo significado. E Baal é um Deus pagão. Então, quando você está falando Senhor como pronome de tratamento, como Senhor, que seria o que nos ensinaram na escola, na verdade, para essa elite mundial, que colocou todo esse grupo que tenta a destruição, você está falando o tempo todo Baal, Baal e Baal. E Baal é um Deus pagão. A palavra Deus, ela é derivada de Zeus. Então, Zeus é um Deus da mitologia grega. É um Deus pagão. Então, e eu estou falando isso. E eu estou falando isso. Aí agora, provas da ciolo. Onde eu mudo isso? Onde você estava vendo... Onde tem base para que você possa defender a outra tese? Aí eu comecei a fazer um estudo e descobri que existia uma cidade no Egito, chamado Elefantino, que tem um papiro, que é o Papiro de Elefantinos, onde relata... Esquisa aí, Jean, Papiro de Elefantinos, fica esperto nessa porra. Esse papiro é de 5 antes de Cristo. 5 antes de Cristo. E o povo, um povo judeu, eles estavam lá em conjunto, tinham lá o manuscrito, as escrituras, e ali eles relatam, eles relatam... Pode continuar, desculpa. Eles relatam a palavra Deus como Iau. Iau. E aí, logo depois, eu fui aprofundando o estudo e aí eu fui e encontrei uma outra descoberta. A primeira tinha sido essa, que foi a questão do papiro, e a outra foi... Então, puxa o papiro aí, vamos ler um pouquinho sobre ele. Pode mandar ver, pode mandar ver. Papiros de Elefantina, ou Papiros Elefantinos, é o conjunto de arquivos em papiro e documentos manuscritos que pertenceram aos membros de uma comunidade judaica que habitavam Elefantina, Antigo e Hebe, perto de Açoano, Alto Egito, entre 495 e 399 a.C. As primeiras indicações da existência dessa comunidade foram reveladas nos papiros adquiridos por Giovanni Belzoni. Outros textos, incluindo Óstracos, também foram comprados no final do século XIX. A escavação arqueológica na ilha começou em 1904, produzindo vários arquivos cujos textos revelavam fascinantes detalhes da vida cotidiana daquele grupo. Bom, então tá aí, é real, pelo menos pelo Wikipedia. Um detalhe importante, que dentro desse papiro aí, a palavra Deus está como Iau. Aí eu vou além. Quando acabou a eleição, eu fui em Israel. Eu dei um pulo em Israel. Eu queria visualizar algo que falam que o terceiro templo está todo sendo construído. O terceiro templo. Diz que a presença do anticristo, ele se apresenta no terceiro templo. E verdadeiramente eu descobri que a parte interna do terceiro templo está toda já pronta. Aonde? Em Israel. Ah, quem está fazendo? O povo judeu. O povo judeu aguarda... É o governo judeu ou uma instituição... Não, a população de forma geral. Entendi. Ela e as lideranças, os rabinos, eles estão aguardando o Messias. E eles não acreditam em Jesus Cristo. Aí o guia chegou pra mim, o Roberto chegou pra mim e falou da ciola aí que é a caverna de Curã. Nessa caverna aí que foi descoberto o manuscrito do Mar Morto. Exatamente onde é que tu está olhando. Tinha um jovem procurando as ovelhas e tal. Pegou, achou que estava dentro da caverna, pegou uma pedra, atacou. Escutou o barulho de uma cerâmica quebrando. Opa, desceu pra ver e encontrou todo o manuscrito. Caralho! E como é que está escrito Deus lá? Iau. Iau. Aí eu peguei e falei, pô, calma aí, meu irmão. Tem mistério aqui. Como você escreve Iau? Pesquisa Iau no Google. Quero ver o que dá aí pra gente. Y-A-U-H. Aí, ele aí, ó. E dentro desse conhecimento, desse estudo, o nome de Deus é Iau e o nome de Jesus é Y-A-U-Sha. E aí eu pergunto, tudo bem, até aí tudo bem. E aí eu pego, leio a Bíblia do nada, de madrugada, num jejum prolongado, pum, cai essa mensagem. O meu nome deixará de ser profanado. E aí você observa que se estamos chegando naquele grande dia, grande e glorioso dia do Senhor, que o sol não vai dar luz, a lua vai estar lá em treva, antes que chegue o grande dia do Senhor. E a palavra conclui dizendo que todos aqueles que invocar o nome do Senhor, que na verdade é o Criador, se eu for na, será salvo. Então, eu tenho que me dar a essência aí desse nome. Eu quero saber, Bruno, tu vai ser Bruno lá em Israel. Entendeu? Tu vai ser Bruno na China. Onde você for, tu é o Bruno. O Daciolo, meu nome é Benevenuto. Onde eu for, eu sou Benevenuto. Assim é você, Igor. Entendeu? Então, eu quero a origem. Me dá a origem. Tudo bem. Eu estou com isso na minha... As pessoas que já... Porque tem muitas pessoas hoje na nação que têm conhecimento do que eu estou falando aqui agora. E ao I-A-U-Sha. E eles me cobram. Daciolo, se você já sabe disso, se você descobriu, por que você ainda continua falando Deus, Jesus? Por que você está falando isso tudo? Deus, 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 Deus.